Boa noite a todos, quero agradecer, boa noite, sou Rodrigo, boa noite, agradecer pelo carinho de todos vocês aí, pela presença da minha família aqui, estou muito feliz pelo retric hoje, nessa noite de Bernabéu, não é isso, agradecer a todos vocês, espero que sigam assim sempre. Boa noite a todos, quero agradecer. Boa noite, sou Rodrigo, boa noite, agradecer pelo carinho de todos vocês aí, pela presença da minha família aqui, estou muito feliz pelo retric hoje, nessa noite de Bernabéu, dizer não é isso, agradecer a todos vocês, espero que sigam assim sempre. Ae! Boa noite. Legenda por Sônia Ruberti